Como faço para ganhar dinheiro com o BIM? Essa é uma pergunta que eu tive, Lé, há alguns anos atrás, porque eu decidi que BIM seria a área que eu queria seguir na área da engenharia civil. E aí eu perguntava, pô, cara, como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso? Como é que eu vou me sustentar com isso, né? E aí eu descobri um cara chamado Gustavo Cerbasi, talvez você conheça, talvez não, que ele é um dos maiores especialistas em mercado financeiro do Brasil. E ele falava o seguinte, cara, para você ganhar dinheiro em qualquer área, se você não tem dinheiro, se você não tem nada, você precisa iniciar fazendo a prestação de serviços, né? Ou seja, você tem que vender a sua hora, você tem que vender alguma habilidade que você tem. Então se você tem habilidade em modelagem, se você tem habilidade em criar famílias, se você tem qualquer habilidade no ramo BIM, venda isso. Mas você precisa fazer um marketing pessoal, né? Você precisa vender isso ao mundo, mostrar ao mundo essas possibilidades. Se você não quer vender exatamente os seus serviços BIM, você pode vender os serviços BIM de outra pessoa. Então você conhece alguém que é muito bom em BIM, alguém que é muito bom em modelagem, alguém que é muito bom em alguma área, só que às vezes esse cara não é tão bom em vendas, não é tão bom em empreendedorismo. Então você pode vender para esse cara e ganhar uma comissão em cima. É uma parceria muito benéfica para ambos os lados, né? Então essa é a segunda forma que o Gustavo Sebas indica para você ganhar dinheiro, né? A primeira é a prestação de serviços. A segunda é exatamente a venda de qualquer coisa, pode ser produto ou serviço. E além disso vem depois empreendedorismo, né? Você pode abrir uma empresa para vender produtos para várias pessoas, você pode abrir algo maior. E por último vem o investimento. Ah, eu não quero prestar serviço, eu não quero vender nada, mas eu tenho dinheiro. Ah, cara, investe. Investe em alguém bom, investe em alguém interessado, sei lá, compra um drone para o cara e deixa o cara fazer modelagem de condições existentes com esse drone. Então você investe, recebe esse dinheiro. Então assim, são essas quatro áreas, né? Então Arthur, eu não tenho nada, eu estou começando agora, venda serviços BIM. Vai ser a forma mais segura de você iniciar e vai ser a forma para você ganhar experiência para ir alavancando aí e entrando em outras áreas. Então como é que eu faço para ganhar dinheiro com BIM especificamente? Tem muita gente por aí, galera, que ganha dinheiro fazendo uma coisa muito simples. Transformar material de AutoCAD para Revit, para ArchiCAD, para qualquer outra ferramenta BIM. Por quê? Porque em muitos países o BIM já é exigido. E aí ainda existem muitos profissionais, arquitetos, engenheiros que eles fazem o projeto em AutoCAD. E eles precisam de alguém para transformar esse material, né? E aí se você entrar em algumas plataformas, né? A gente tem um post lá na BIM Experts que é dicas para quem quer trabalhar com BIM no exterior, depois pesquisa aí, ou eu posso colocar aqui embaixo do vídeo também, que fala exatamente algumas plataformas online que vão te permitir fazer isso, vender esse teu serviço BIM. Você vai cadastrar seu portfólio, fazer a sua inscrição, né? Colocar lá todas as informações sobre o seu perfil. E aí é tipo o Mercado Livre, né? Quanto mais serviço você fizer, seu ranking vai melhorando, você vai tendo uma visibilidade melhor e você acaba conseguindo aí mais e mais serviços. Então é uma forma de você vender serviços BIM. Outra forma, se você quiser do mercado local, divulga o seu trabalho, cara. Pega um portfólio, alguns projetos que você já fez, ou pode ser até projetos da universidade, e mostra, olha, isso aqui é o que eu sei fazer. E aí você com certeza vai encontrar um mercado muito grande para isso. É só você ter essa habilidade de persuasão e conseguir vender aquele seu serviço, né? A gente pode falar sobre isso mais tarde também. Mas em geral é isso. Como é que você ganha dinheiro com BIM? Vende serviços, vende projetos, ou vende o trabalho de alguém, ou investe na área, tá? Você pode investir em equipamentos, você pode fazer vários tipos de investimentos nessa área, mas inicia aí, se você não tem nenhuma condição, se você está começando agora, inicia vendendo seus serviços BIM, que com certeza você tem um mercado procurando. É só dar esse match e encontrar. O que é que você ganha dinheiro com BIM? O que é que você ganha dinheiro com BIM?